Olá! Deixe todas as suas tarefas um pouco de lado para dar uma olhada em pessoas que transformam a rotina do trabalho em arte. Vamos lá! Um caso em que o processo é ainda mais legal que o resultado. Vamos lá! Acho que todo mundo concorda em olhar isso mais uma vez. Essa madeira se chama zebrano e o artesão descobriu um jeito de deixar seu desenho ainda mais interessante. Pense em quanto tempo você leva para limpar a janela e veja um profissional fazendo isso. Então, vamos lá! Pense em quanto tempo você leva para limpar a janela e veja só essa magia. Música 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 Por que dizem que reforma é estressante se é uma das coisas mais legais que já vi? Música 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 Se você quiser repetir isso em seu canteiro de obras, não se esqueça de avisar seu parceiro. Se você quiser repetir isso em seu canteiro. 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 Não sei o que é mais impressionante. A técnica desse profissional ou o fato que ele trabalha sem luvas. Se você quiser repetir isso em seu canteiro. Com essas habilidades motoras, ela também poderia se tornar um excelente pianista. Ver fogos de artifício sendo feitos é tão legal quanto vê-los sendo queimados. É isso que eles chamam de limpeza interna. Inteligente? Se você quiser repetir isso em seu canteiro. O gel textil não é apenas prático. Mas também divertido. Se você quiser repetir isso em seu canteiro. Marque nos comentários um parceiro com quem você se entende tão bem quanto eles. Eu também achei que ele estava cortando no mesmo lugar, mas veja só o resultado. Se você quiser repetir isso em seu canteiro. Mas veja só o resultado. Se você quiser repetir isso em seu canteiro. Se você quiser repetir isso em casa. E assim ficou pronto. Olha o que esse cara faz, enquanto que eu não faço nem meu próprio chá sem derramar uma gota. E assim ficou pronto. Para este trabalho, ele parece ter aprendido caligrafia. Veja só que letra. Alguém sabe onde comprar essas pernas de pau? Perfurar gelo de 2 metros de espessura é muito legal. Depois de assistir a este vídeo, duas coisas ficaram claras para mim. A maneira como a hélice de navio é consertada e o fato de que eu nunca iria querer estar na água perto dessa coisa enorme. E assim ficou pronto. Só de assistir este vídeo, os níveis de testosterona aumentam em 10%. Nada de difícil. Foi o que eu pensei até ver a imagem inteira. E assim ficou pronto. Uma tecnologia engenhosa inspirada no carrossel de bagagens. Gosta de filmes, mas nem sempre encontra algumas horas livres? Se inscreva no canal Pipoca Salgada. Aqui revelamos em detalhes os enredos dos filmes mais interessantes que definitivamente valem a pena ver. Intrigado? Então aguardamos com expectativa a próxima sessão. Não se esqueça de trazer suas pipocas e divirta-se!